Tarsis Duarte vai conversar comigo porque ele acompanhou sobre esse processo lá em Araguari e o secretário também falou hoje à tarde sobre o fechamento da CEAPA, né Tarsis? O que o secretário falou a respeito dessa decisão de fechar a CEAPA de Araguari? Boa noite pra você. Boa noite Lu, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Bom, é claro que nós aproveitamos a visita do secretário estadual de Segurança Pública, o general Mário Araújo para tratar sobre esse assunto que mostramos agora na reportagem. O fechamento da CEAPA, a central de penas alternativas que até então funciona em Araguari mas que a partir do mês que vem vai fechar as portas. Nós estivemos ontem em Araguari para conversar com a população, conversamos com as autoridades mostramos a falta que esse projeto vai fazer para a cidade, tudo o que já alcançou até então a ressocialização de diversas pessoas que cometeram crimes. Perguntamos ao secretário o porquê dessa decisão de fechar a CEAPA de Araguari. Vamos acompanhar o que ele disse. É do conhecimento de todos que nós estamos vivendo uma situação de calamidade financeira. A população já sabe por que nós chegamos nesse ponto. O governo do Romeu Zema tomou uma medida de sanear as finanças e houve a necessidade de fazer cortes e a área de segurança pública foi uma das áreas mais preservadas pela importância do assunto para a população. No entanto, houve sim algum corte e esses cortes repercutiram em alguns programas. Nós temos espalhados por Minas Gerais 36 programas ativos, 36 municípios com programas. Infelizmente, em três localidades, uma em Belo Horizonte, uma em Araguari e Uberlândia, houve a necessidade de cortar porque o recurso não atende à plenitude. No entanto, nós estamos evitando esforços para tentar mitigar as repercussões negativas da suspensão de um programa de prevenção à criminalidade nesses três pontos. Estamos ainda estudando em função da necessidade de nós respondermos pela responsabilidade fiscal. Bom, Luciana, depois dessa entrevista, o secretário estadual de Segurança Pública aqui de Minas Gerais participou ali, ainda continuou aquela audiência pública a qual ele estava participando e, diante da pressão popular, ele acabou informando o seguinte, que pretende retomar essa CEAPA de Araguari no ano que vem. Vamos ver se assim vai ser cumprido. Mas, olha, é bom fazer a seguinte reflexão. Não havendo a central de penas alternativas em Araguari, a saída para o Poder Judiciário é estabelecer a pena para que essas pessoas cumpram aí as suas penas em regime fechado, ou seja, no presídio. A gente sabe, é histórico no nosso país a crise dos presídios. Nós acompanhamos no ano passado o ápice disso, a crise, a superlotação, a falta de estrutura. E o secretário também foi questionado com relação a isso, se ele não teme uma consequência que essa superlotação se agrave ainda mais com a ausência da possibilidade de cumprir a pena em regime alternativo. Olha só o que ele disse. Há uma preocupação, sim. Mas o critério utilizado para esse fechamento temporário, o que nós queremos retomar com essas estruturas nos próximos orçamentos é onde há menor índice de criminalidade. Quero lembrar que nós atendemos cerca de 16, nós atendemos 16 municípios e os outros que não têm essas estruturas. Estamos pensando em criar franquias e nós sermos certificadores de estruturas municipais visando trabalhar na prevenção. A prevenção é a atividade mais barata da segurança pública. Cada jovem impactado pela prevenção custa para o sistema de segurança pública R$ 90. Quando ele vai para o sistema prisional, isto é, se não tiver um resgate, um redirecionamento da sua caminhada, ele passa a me custar R$ 2.800. Esse é um aspecto financeiro, sem contar que a gente perde o cidadão que passa a viver num ambiente recluso, custodiado ao Estado. Então é muito importante a prevenção. E a população não sabe disso. Eu, antes de conhecer o trabalho da secretaria, eu não conhecia, não sabia disso. E eu sou um grande defensor da prevenção. Pois é, todo mundo sabe que a prevenção se faz com educação. Com crianças indo para a escola, tendo acesso à educação de qualidade, aprendendo valores que são ensinados dentro de casa e também nas unidades de ensino. E aí a gente tem um problema aqui, porque educação no Estado também não está lá, aquelas coisas, né? Como é que fica a situação? Sistema carcerário superlotado, aquilo que dava um respiro e também fazia um trabalho de ressocialização de presos, sendo parcialmente paralisados, vamos tratar assim, já que há essa expectativa de reabertura, e sendo com atividade suspensa momentaneamente em algumas regiões, onde o Estado fez um estudo e analisou que há o menor índice de criminalidade. E aí essas pessoas continuam cometendo crimes nas ruas, porque não tem uma educação de qualidade, não tem acesso à informação de qualidade, os professores completamente desmotivados e desvalorizados, com o 13º parcelado em 12... Eu não sei, sinceramente, não consigo ver uma perspectiva de melhor aí nesse discurso. Obrigada, secretário, por ter conversado com a equipe, desejo aí um bom trabalho para o senhor cumprindo a sua agenda, mas infelizmente, prepare-se, porque o que vem pela frente não é melhor do que a gente está vivendo.